E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu louco da cabeça, cês tão de boa? Ai meu Deus, eu tô de boa rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo. Por quê? Por que será que eu tô tão de boa assim? Mano, cês já viram pelo título do vídeo, acho que quem tá acompanhando aqui o canal certinho também tá ligado já do que vai acontecer hoje. Hoje é um dia onde eu fiz um convite pra minha ex-vizinha, a Stephanie, em caso a Stephanie Morena que tem a loira e tem a Morena, né? Das ex-vizinhas. E mano, no último vídeo eu fiz uma brincadeira com ela, uma trollagem que pegou assim um negócio, um negócio assim meio, né? Não sei, não sei como que eu digo. Eu sei que eu parei na frente do cartório com ela no último vídeo e pedi ela em casamento, tá ligado? Pedi ela em casamento. E mano, ela ficou em choque, tá ligado? Ela ficou em choque. Só que eu não sei se ela entrou na onda da brincadeira e quis me zoar vendo que eu tava gravando e pegou, mano, e chamou eu pra entrar pra dentro do cartório também. Aí eu tive que correr, né? Afinal, um soldado casado é um soldado abatido. E o negócio, galera, foi que assim, eu tinha chamado ela pra gente sair, pra fazer alguma coisa, pra jantar, pra dar uma volta, pra fazer qualquer coisa, tá ligado? Qualquer coisa mesmo, com ela eu faria qualquer coisa. Tipo, pra mim, se for pra ir andar de ônibus aí pra rua. Agora, né, que tipo, que eu tô solteiro, a gente tá na guerra, soldado. E a gente tem que chamar, né, as pessoas pra ir jantar, pra ir sair. Porque senão, mano, o negócio fica feio pro nosso lado. Eu sei que assim, ela topou, tá ligado? Ir jantar comigo. E eu amei essa ideia de jantar. Porque, mano, jantar, comer, é a melhor coisa que tem, tá ligado? Tipo, comer, mano, cê é louco. Olha, eu já tô com fome, porque, vou falar pra vocês, o dia hoje foi agitado pra caramba. E eu acabei de tomar um banho aqui, né? Vou passar ali um perfuminho, né? Porque eu esqueci de passar o perfuminho, só passei. Aquele desodorante pra tirar o cheiro do sovaco, né? Aquele cheiro de atum estragado, sei lá, que deve ficar aí quando a gente transpira demais ao longo do dia. E já tô aqui, mano, arrumado todo o Nicolas Cagezinho, né? Ó nós aí, ó. Todo o Nicolas Cagezinho. E o negócio é o seguinte, algumas pessoas aí vão se incomodar com o jeito que eu estou vestido. O porquê disso, né? O porquê disso é porque hoje eu tô o famoso... Não posso falar uma palavra aqui, né? No YouTube, por isso eu vou colocar aí, sei lá, destruidor da moda. Por quê? Tamo com um tênis foda, né? Um tênis massa, que no caso aí é um Jordan, mano. Olha esse tênis, mano. Você é louco. Pancada, a calça da Puma. Ih, eu peguei uma camiseta da Calvin Klein. Calvin Klein, nome gringo, né? Então, tipo, mano, coitada da moda, né, mano? Tô arrepiando com ela aqui. Eu confesso pra vocês, eu não ligo pra isso aí, não. Porque, tipo, ah, agora eu não posso usar um tênis da Nike que eu gosto porque eu tô com a camiseta da Puma. Ou porque eu tô com um tênis da Adidas que eu gosto e eu não posso usar a calça da Nike. Aí não, né? O mimimi tá... Mano, o mimimi, velho, não tem limite, tá ligado? O mimimi vai dominar o mundo. Se já não dominou. Porque você é louco, mano. Deixa eu usar a roupinha aqui do jeito que eu quero. Eu sei que assim, se a morena, se a cremosa, a ex-vizinha aí falar que isso é errado, aí eu posso até começar a pensar assim, né? Mas eu acho que ela não fala, não, tá ligado? Eu acho que isso aí é coisa de, né, pessoas aí que gostam de ser muito correto na roupa, gente. Não pode ser assim, não. Se eu fosse correto na roupa, imagina como que estaria o meu quarto aqui. Estaria organizado, né? Mas, ó, a zona que tá. A única coisa que fica ali no... É, aquela placa, ela não sai dali. E a placa de diamante aqui também, que fica aqui. Essa aqui, nessa aí, que placa bonita, mano. Você tá maluco? Então, ó, o negócio é o seguinte, vamos parar de enrolação, antes que eu receba uma mensagem aqui no meu celular, falando que não vai dar pra ir jantar hoje, porque eu tô demorando demais. Então, já me ajuda aí, deixa o dedo no like desse vídeo aí, se inscreve aqui no canal, você que tá chegando aqui agora. Você pode tá chegando aqui agora, mas eu tô aqui faz tempo e eu posto dois vídeos por dia aqui nesse canal. Um meio-dia e o outro seis horas da tarde. Então, já ativa o sininho também, parceiro. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui, eu vou lá encontrar com ela e, no meio do caminho, se ela me permitir, eu começo a gravar pra vocês. Daí, eu não abandono esse vídeo, se ela permitir. Então, bora lá, mano, bora comer. Falar pra vocês, mano, eu tô com uma fome, com uma fome. Você é louco, eu tô barado de fome. Vai ser até difícil disfarçar a minha fome, porque eu acho que eu vou sair pegando tudo com a mão, assim, já, de tanta fome que eu tô. Bora lá. Olha aí, rapaziada, quem eu acabei de encontrar aqui... Eu mesma. O que você tá procurando aí nessa mala sua? Minha máscara. Que tamanho da bolsa dela, rapaziada? Por que que mulher tem uma bolsa tão grande, me fala? Ué, pra carregar tudo que a gente precisa. Meu Deus. Vem cá, eu demorei pra chegar? Ah, você é uma princesa sempre, né? Você demora um pouco. Porque, meu, nossa, eu tava com uma fome, mas eu tinha que, sabe, eu tinha que me arrumar, tive que fazer a barba, tive que tirar meu bigode, né? Tirou. Eu sou barbudo, né? Você sabe, né? É muito, muito. Quase um Papai Noel, né? Mas é que, assim, finalmente, hein, nosso jantar. Até que enfim. Ao jantar, hein? E eu tô morrendo de fome. Então, e a gente trouxe um lugar aqui que eu tinha comentado com você, né? É legal. Será que é legal? Vamos descobrir? Porque eu nunca vim. Você já veio? Não, nunca vim também, mas olhando assim de fora eu já gostei. Então, diz que é um restaurante novo aqui, que tá do lado de lado do vidro ali. É que se eu abrir ali alguém encheu, porque o flash vai bater lá dentro. Acho que não. É lá, é lá, rapaziada? Ah! Uau! Um lugarzinho bonito, hein? Né? E diz que tem pizza, diz que tem macarrão. Ai, meu Deus, é hoje que eu saio rolando. Eu não sei, o que será que a gente come aí? Ah, eu acho que de tudo um pouco, né? Será que a gente aguenta? Aguenta. Se não aguentar, a gente faz também. O nosso macarrão é bom e quatro queijos. Nossa Senhora. É boca saliva, mano? A minha também tá salivando. Mas o estômago tá assim, ó. Se apertando. Então, eu tenho curiosidade de comer pizza, assim, num restaurante, assim, que é especialista em massa, além de pizza, né? Porque geralmente é sempre pizzaria, Londrina, né? É verdade. Sempre só a pizza, né? Apenas pizza. Então, tô bem afim de provar uma pizza aí. Só que eu acho que, tipo, uma pizza inteira, acho que não. Quero comer um macarrão também. Será que tem mini pizza? Ah, deve ter. Certeza. Então, se tiver uma mini pizza... Eu não sei como que funciona aqui, né? Mas se tivesse um rodízio também de massas, ia ser top, né? É, então vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Vamos descer aqui, então. Chegamos. E é isso, mano. Consegui estacionar o carro aqui na rua com muito sufoco e desespero. Descer aqui agora. Vamos procurar uma mesa ali, né? E... Vamos ver se a gente consegue achar uma mesa. Porque, pelo que eu vi, ele tá bem lotadinho. Então, bora lá. Tá conseguindo aí? Tô escolhendo aqui. Tem os nomes chiques aí? Tem. Não tem pizza pequena, né? Não, mas tem que ser a grande, se você quiser. É, mas é a menor que tem, mano. Tamanho único, na verdade, né? Grande. É, oito. Muita fatia. A gente tá vendo o setinho aqui, mano. É, o negócio assim, ó. Não tô acostumado a vindo esses negócios, não, velho. Olha aí. Tá ajeitadinho. Eu sei que a gente vai decidir aqui que a gente vai comer. Eu acho que não sei não. Acho que eu vou passar essa resposta pra ela. Vem, comemos aqui. Comemos. Ó a rádio, ó. A música que a rádio colocou. Agora saiu. A sete melhor. Agora saiu. Eu sei que assim, vou explicar pra galera aqui o que a gente comeu. Porque eu acho que não deu, né? Pra, tipo, falar durante ali. Tava muito barulho, gente. E, tipo, tava complicado pra, tipo, gritar, coisa e tal, né? E a gente tava ocupado mastigando. É, então, tipo, isso aí mesmo. Eu sei que é assim, a gente começou pedindo ali uma torradinha de entrada, né? Nossa, essa torradinha. Hum, tava muito boa, muito boa mesmo. Logo em seguida já chegou ali uma água com gás. Muito boa também. Eu falei pra você que a água com gás estava muito cheia? Não, tô. Tipo, por mais que a gente não tava nem aguentando comer, né? Tipo, água com gás ali chegou naquele trinque também. E os dois pratos que a gente escolheu. Agora o bicho pega. Você lembra o nome do prato que você escolheu, Stephanie? Nossa, eu não lembro. Você não lembra? Não, eu lembro que um era com linguiça e o... Você fala assim, o povo vai achar que o prato era ruim. Porque eu falei, nossa, mas linguiça. Não, ai, eu não lembro. E agora? Era alguma coisa... O molho alfredo, sei lá. Ah, não sei lá o que é a moda. É, deve ser da moda mesmo. O negócio é a moda. Deve ser isso aí. E o meu era carne, né? O meu, né? E parmegiana. Parmegiana. Com um nhoque, não era? Um negócio de molho branco. Ah, meu Deus. Tá vendo, rapaziada? Mano, eu não posso vir nesses lugares chiques. Eu não lembro nem o que eu comi. Eu sei que... O nome é muito diferente. Eu sei que, ó, vocês viram aí no videozinho? Aqui, ó. Vou passar de novo. Esse aqui era o rango, né? Que chegou pra gente. Espetacular. Nossa senhora. E depois? E depois teve a pizza. Conseguimos pedir uma pizza, né? A pizza ainda pequena. Que... Quatro pedaços, mas a gente não conseguiu comer tudo. Deixei aqui, ó. Tá aqui, ali. O restinho da pizza. E é isso, né? Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos dar uma volta aqui, velho. Vamos sair daqui. Que eu vou falar pra vocês. Tô cheio, hein, mano? Tô cheio, galera. Tô estufado, tô explodindo. Sorte que a agulha com gás ali, ó. Deu aquela sustância no estômago. Agora eu só não posso chacoalhar muito aqui. Chacoalhar muito. Eu só vou passar mal aqui dentro. Deus me livre. Ai, ai. Vamos que vamos. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau.